Olá pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bom com vocês, gente? Tô começando um vlog pra vocês agora, aqui no terreiro da minha casa. Vocês já conhecem esse terreiro aqui. Tem vídeo, dois vídeos na verdade, tem vídeo de tu pra vocês aqui na minha casa, na casa dos meus pais. Tem vídeo de tu atualizado. Então esse espaço todo aqui vocês já conhecem. Tô aqui, minha mãe tá aqui lavando roupa no vlog de rotina. Eu mostrei a lavando roupa pra vocês. Mostrei a lavando roupa, não. Mostrei a quantidade de roupa que ela lavou e hoje ela lavou mais roupa. E agora eu vou dobrar as roupas pra ela. Vou ainda organizar meu guarda-roupa. Preciso, necessariamente. Tem um monte, mas um monte de vasilha pra lavar do almoço. Minha mãe lava antes do almoço, lavou antes, mas não adianta. Aqui em casa, infelizmente, tu tem que lavar vasilha umas mil vezes. Mesmo assim, fica aquele tanto de vasilha pra você lavar. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês aqui no terreiro. Meu avô tá aqui em casa. Ele tá aqui ajudando meu irmão. E aí eu vou mostrar ele pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar meu avô pra vocês. Gente, ó, meu avô tá aqui. O que o senhor tá fazendo? O que o senhor tá fazendo? O senhor tá fazendo massa? Hein? O senhor tá fazendo massa? Não, não. Não, 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 não. Hum, então, gente, vou voltar trabalhando bastante aqui. Já carregando um monte de coisa. Tem fumaça aqui porque estão queimando... Ah, gente, resta de talba, essas coisas assim. Mas, enfim. É isso. Não vou mostrar meu irmão pra vocês, porque ele é tímido, né? Mas vocês já conhecem. A Alissa tá aqui. Dá oi pro vlog. Ninguém vai querer te seguir no Instagram. Esse aqui, gente, se você já conhece. Gente, então é isso. Se vocês quiserem que eu faça um tour atualizado pra minha casa, pra algumas coisas que mudou, algumas mudanças pelo meu terreiro. Se vocês quiserem um vlog, gente, só pelo terreiro, a parte externa na minha casa, eu faço. E outra, se vocês quiserem também, que eu faço pra vocês, mostrando lá o meu terreno, mostrando aonde eu vou fazer minha casa. Não dá pra vocês verem, mas é duas ruas acima daqui onde eu moro. Se vocês quiserem, vocês me falem que eu posso gravar um tour pra vocês pelo meu lote. Na verdade, não tem nada pra gravar, tipo, por lá, não tem como fazer tour. Mas eu mostro pra vocês as coisas, o que tem que fazer lá. Se vocês tiverem curiosidade. Gente, agora eu vou dar um jeito aqui na minha vida. Gente, minha mãe tá aqui lavando roupa. Por que você tá fazendo, mãe? Lando roupa. É muita roupa lavar? É muita gente, não tem muita roupa. É, gente, muita roupa. Tá estendendo ali. E é isso. Agora eu vou arrumar aqui a cozinha de almoço, que nós ainda temos que ir lá na farmácia, comprar uns remédios, comprar algumas coisas. Preciso. Enquanto a mãe tá lavando as vasilhas, eu vou dar um jeito nesse fogão aqui. E aí? Ó, gente, o fogão ficou um brinco. Mãe já tá finalizando aqui, ó, a pia. E agora tem o banheiro pra poder lavar. Vou lavar o banheiro aqui de fora. Gente, eu vou preparar pastel. Vou fazer pastel. Então, eu não vou gravar pra vocês, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Mas, assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Gente, ó, que eu tô aqui fazendo pastel. Eu mesma fiz a massa. Agora minha mãe tá ali me ajudando... Agora minha mãe tá ali me ajudando a fechar. Ó, fechar os pastéis. E eu vim aqui fritar, né? Porque o pessoal já tá tomando café. Já fiz mais pastel que isso, gente. Só que a gente já comeu. Ó, tô fritando. E sério, ficou sequinho, sequinho o pastel. Ai, eu olhei a receita no YouTube, gente. Fiz. Se vocês quiserem que eu faça pra vocês a receita ensinando, vocês comentam aqui embaixo que eu posso ensinar pra vocês como que eu fiz o pastel. Gente, olha esse queijo. Meu Deus do céu, olha. Hum! Como fazer dieta desse jeito? Agora minha irmã chegou aqui com um bolo de... Com uma cobertura de chocolate. Acho que é bolo de cenoura com chocolate. Meu Deus do céu. Não tem como fazer dieta. Como fazer dieta! Sério. Eu fiz pastel. Acabei de fazer pastel que o pessoal aqui casa tem vontade de comer pastel. Aí eu fiz um tanto. Agora, minha irmã chega aqui em casa com um tabuleirão de bolo de cenoura com chocolate. Com chocolate. Ai, gente. Sério. Sinceramente. Sinceramente. Eu tô aqui olhando pro bolo. O bolo tá olhando pra... Vocês tão vendo? Intacto. O bolo tá olhando pra mim. Eu tô olhando pro bolo. E eu tô sem saber o que eu faço da vida. Mulher do céu. Gente do céu. Como eu vou fazer dieta desse jeito? Ela fala que ninguém nessa casa me apoia. Ninguém me apoia, meu Deus. Ninguém me apoia. Agora eu vou ser obrigada. Obrigada a comer esse bolo. Contra a minha vontade. Como a vida é injusta. Gente, sem querer eu peguei no sono. Acordei agora há pouco. Sério. Eu fui dobrar as roupas quando a roupa... Vocês lembram que eu falei que vocês fez mais cedo? Fui dobrar a roupa. Dormi em cima das roupas. Então, além de ter um tanto de roupa ainda pra dobrar, eu ainda tenho... Oh, meu Deus. Oh. As vasilhas que eu fiz pastel. As vasilhas do café. Eu tenho tudo pra lavar agora. Então, o que eu vou fazer? Vou encerrar esse vídeo. Enquanto esse vídeo renderiza, vai enviando pro YouTube que eu quero postei lenda hoje de real pra vocês, eu vou lavando as vasilhas. Sem vídeo dando de casa, não acaba. Minha mãe fica doida, gente. Porque minha mãe faz um monte de coisa. Todo dia. As mesmas coisas. E se deixar... Sério, a gente fica trabalhando o dia inteiro. Hoje a gente nem fez muita coisa, sabe? Tipo, se a gente fosse limpar a casa, que tem tudo, a gente tava trabalhando até agora. Aqui em casa é muita coisa pra fazer. Então, eu vou terminar esse vídeo pra vocês porque tem um tanque aqui de vasilha me esperando. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês quiserem receita do pastel, receita do bolo de cenoura com chocolate, se vocês quiserem, meu bem, é só comentar aqui embaixo que eu venho e trago pra vocês. Fiquem com Deus. Um big beijo. Tchau. Tchau.